Música Negociante Taibesi no Manlewana la concorda o decisão do Parlamento con a balela unha carreta o decisão de carreta fom. Negociante Sira atua lamentação neleu si conferência da imprensa nebehalau e o mercado Taibesi segundo ane. Relaciona a declaração do Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Gutiérrez Nian. Con a balela unha carreta a Sira Nebe, deputado Sira Usa, o de Sosa Fale Cretafon, a deputado Fonsira, corraza unha carreta a Sira Ne, condição la diacona atua apoia-serviço do Parlamento Nian. Liliu deputado Sira atua halo fiscalização. Negociante Sira Nehare, carreta nebe de da unha deputado Sira Usa, condição diac atua usa rodehalo serviço e a terrenum. Ami negociante Mercado Taibesi, labele lakoi non las aceita, ou labele lelaun careta para a legislatura fonsira bele usa. Segundo, ami negociante hakarak imi tau ossan rode responde facilidade Mercado Unian. Deputado Nainenuloresin Lima, mandato termina, povo ne sasang, povo ne careta nebe iha, imi labele halole launba saita botjera ne privado. Ami, povo hakarak makne. Se imi termina imi ne mandatu, laus termina ho sasang povo neyan. Povu ne sasang imi rai, atu nune, le zizlotura tuirmai, sira bele utiliza para halau serviço ane sambaibai. Ida ne maka ami povo nia zizenzia, ami povo ne akarak. Ida ne haturo katak, ita nia nai deputado sira. Hoi interese edet, pa u kuntinan lima, termina, termina mo sasang imi rai, ida ne mamila saita, amila concorra 100%. Nai deputado sira ya parlamento, sembralo cumprimiço ba itakata, imi ta botaba sira, parato adia itene mois. Sirena cumprimiço ba idané. Sirena cumprimiço, laus, ateta itakata sira ucun, sira atu, fote etenea patrimonio estado, fote etenea sasang, sirea parlamento nacional. E depois, karetane bema, sira atulelau ne, orçamento geral do estado, sosa orçamento geral do estado. Osam pobo nia. E sira serbi pobo, pobo selu sira, no sireu estado, selu sira o tiga ribu dolar, cada por mês. Tiga ribu dolar, sira oto, e depois, sira termina, a karakfotitam, karetane bema, sosa, kada folingida, enampululima ribu. E a sexta foi na lesne, presidente do parlamento nacional, Aniceto Guterres López, declara competência sosa, karetafoné, e a sexta legislatura. se a karetane bema, se situa, nabes, se da, porque o casta oçambara, para to halu manutenção, que no loza oçane, para chosa fare karetafon, então, se da, então, kalor, leila, me piasa, né, né, gestão, né, me volumara, gestão, para patrimonio, estando. Quando halou Zestão, para laos, praitato, ve, rugui, gestão, e é uma forma que a gestão da patrimonio Antes, líder Banca da Siraiha Parlamiento Nacional foi ter uma decisão que se tornou em uma carreta-hira e se tornou em uma carreta-hira com a condição de um dia a cona. Abraão Amaral, Tomás Suárez, CMN.